Bom, galera, aqui quem fala é o Tercísio e vamos começar uma aventura mais ou menos curta, numa pegada bem super-heróis, utilizando aquele que é um dos meus sistemas nacionais favoritos, que é o Maitreya, com o seu sistema original. Eu acabei de terminar uma campanha de Maitreya que durou quase três anos, que ela foi hiper-mega filosófica, abordava umas questões como terceiridade, doenças terminais, pandemia. Então, eu quero agora fazer uma coisa que seja super-light e com uma pegada bem de super-heróis. Então, eu vou contextualizar rapidinho o cenário de Maitreya para poder contextualizar o cenário dessa história de super-heróis, tá bom? Maitreya, ele parte do pressuposto de que a realidade que a gente vive é só uma ilusão e que de tempos em tempos, ou o tempo todo, algumas pessoas estão sendo iniciadas. Existe um grupo, que são os iniciados, que eles estão se procurando discípulos, procurando novos iniciados, que são pessoas que descobriram que a realidade é só uma ilusão e que existe uma realidade maior. A partir do momento em que você descobre essa realidade maior, você passa a ter acesso a certos poderes, você passa a ter algum controle sobre essa realidade ilusória, que é chamada de Maia. Nós vivemos na Maia, mas existe toda uma outra realidade por trás. Esses poderes são chamados de Shids. No começo, esses Shids, eles são meio restritos, você consegue fazer algumas coisas, outras não, com um tempo limitado, com uma abrangência limitada, e conforme você vai avançando no seu Dharma, você vai avançando na missão que você tem, você vai se encaminhando para a iluminação e quando você atinge a iluminação, você passa a viver na verdadeira realidade. Aí nada do mundo físico, desse mundo ilusório, te atinge. Mas o que acontece? Existem antagonistas, existem pessoas que estão lutando contra isso, contra esse processo. Então tem pessoas que descobriram a verdadeira realidade e por conta desses poderes, dessas possibilidades, decidiram usar isso não para atingir a iluminação, a evolução, mas sim para escravizar e sugar, literalmente, a energia dos doutrinados. Quem são os doutrinados? São todos aqueles que ainda não perceberam a verdadeira realidade. Esse grupo de antagonistas se divide em várias seitas, vários sectos. E tem três principais que fazem parte da minha aventura. Tem os 300, que são os centriarcas, que é um grupo extremamente organizado e que luta para manter as pessoas doutrinadas na ignorância, no véu da ignorância, e gerando uma série de energias que abastecem eles e assim eles podem atingir uma imortalidade física. Então para eles, cada pessoa que se unida diminui o poder deles, eles tentam fazer de tudo, eles tentam controlar os meios midiáticos, eles tentam controlar as empresas, as instituições, os governos para manter as pessoas na ignorância. Fora isso existem os maiavicos, que são, não iniciados, mas são pessoas que descobriram a verdadeira realidade e chegaram à conclusão que Maitreya não deve vir. O que é Maitreya? Maitreya é uma consciência cósmica. É como se o universo ganhasse vida, seja através de uma ideia ou através de uma pessoa, de uma avatarização. E toda vez que Maitreya se manifesta na Terra, a humanidade atinge o próximo nível evolutivo. E de tempos em tempos, o Maitreya se manifestou, seja como uma ideia ou como uma pessoa. E os maiavicos acreditam que isso não deve acontecer, porque isso fere o livre-arbítrio, que as pessoas não podem ser guiadas dessa forma por uma entidade exterior. Então eles tentam, a todo custo, eliminar Maitreya. Se for uma ideia, eles tentam a todo custo suprimir essa ideia e eles entram em combate direto contra os iniciados. E também existem os entropistas, que são pessoas que descobriram que a nossa realidade é só uma ilusão e que eles acreditam que o único jeito de se libertar da ilusão é destruir a ilusão. Então eles querem acabar com tudo, literalmente. Eles querem destruir a realidade, o universo, o planeta, porque eles acham que é a única forma de acabar com essa ilusão e atingir a verdadeira realidade. Então temos esses três grupos de antagonistas, os trezentos, os maiavicos e os entropistas. E do lado do bem, da verdade, nós temos os iniciados. E o iniciado tem três missões. A primeira é atingir a iluminação. O que é a iluminação? É um grau em que você se mantém o tempo todo em contato com a verdadeira realidade. E aí, aqueles shids, aqueles poderes que no começo são bem sutis, bem discretos, eles se tornam quase que ilimitados. Você passa a ter um controle imenso da realidade. E você não sofre mais o eco. Quando você é um iniciado e você usa os seus shids, você provoca o eco, que é como se fosse uma reação dessa ilusão, dessa realidade ilusória ao uso de shids. Então coisas ruins acontecem, e algumas vezes os poderes não saem como programado. E quando você atinge a iluminação, o eco deixa de existir. E meu filho acabou de derrubar aqui uma coisa que fez um barulhão. A segunda missão de um iniciado é promover a vinda de Maitreya, que ele tem que estabelecer um ambiente propício para que Maitreya chegue, porque Maitreya se manifesta no estágio evolutivo da humanidade. Se a humanidade estiver passando por uma fase muito bélica, Maitreya vai se manifestar como um guerreiro terrível. Se a humanidade estiver passando por uma fase mais pacífica, Maitreya se manifesta como uma ideia, um ideal, uma pessoa que promove a paz e o amor. Então promover um meio saudável para Maitreya chegar Maitreya é fundamental. E a terceira missão dos iniciados é proteger os doutrinados, que são as pessoas que ainda não atingiram esse grau de contato com a verdadeira realidade. E a minha campanha começa a partir desse ponto. A minha personagem principal é a Leila Miller. A Leila é uma jovem, ela tem 21 anos, e ela foi iniciada em um lugar da cidade de Rio Claro, chamada O Templo. Esse O Templo surgiu no centro da cidade como uma academia de Kung Fu. Só que o que não se sabia é que, na verdade, ela era uma loja disfarçada, ela era um ponto em que os iniciados se reuniam, buscando outros iniciados e buscando preparar a vinda de Maitreya. Por quê? Os responsáveis pelo templo, os iniciados em grais mais elevados, através de divisões, de poderes, de shids, eles descobriram que Maitreya está muito próximo de chegar. E ele chegará na cidade de Rio Claro. Então eles começaram a identificar vários sinais preparando essa mensagem. Primeiro, começaram a surgir vários novos iniciados muito poderosos, entre eles a Leila Miller. A Leila foi iniciada há pouco tempo, mas ela já consegue trabalhar os shids de uma forma que, geralmente, um iniciado comum levaria 20, 30 anos para ter esse tipo de controle. E os chefes, a alta hierarquia do templo, vê nisso um sinal claro de que Maitreya está próximo a chegar. Então, o templo selecionou aqueles principais, novos iniciados mais poderosos para identificar quem seria o Maitreya e proteger. Porque os iniciados sabem que faltam semanas, dias, para a Maitreya se manifestar, e isso vai representar a nova etapa na história humana. E nisso, os trezentos, os maiavicos e os entropistas estão também de olho. De alguma forma, eles também descobriram isso e começaram a fazer várias ofensivas no intuito de destruir qualquer pessoa que possa vir a ser esse Maitreya. A pessoa que vai trazer essa mensagem de evolução e iluminação. Então, está acontecendo essa guerra oculta na cidade que vai decidir o futuro do mundo todo e da evolução humana. E a Leila Miller, ela é uma dessas novas iniciadas cuja missão dela é proteger as pessoas que foram identificadas como possíveis Maitreya. E então, a nossa aventura, ela vai contar essa história. A Leila é uma jovem iniciada, ela foi iniciada há menos de um ano, mas ela tem um controle de Sheeds, então ela consegue fazer fenômenos, ela consegue acessar certas coisas da realidade que são muito maiores do que iniciados muito mais antigos e que parecem muito magia. Mas não é magia, é só um entendimento da realidade. E a Leila, ela é escalada, então, para proteger certas pessoas que estão sofrendo ataques dos trezentos, dos maiábicos e dos entropistas. Lembrando que mesmo entre esses antagonistas existe uma divisão. Os trezentos, eles querem controlar a realidade e os maiábicos querem controlar através da independência, então eles entram em conflito direto com os trezentos, porque os maiábicos, eles não querem comandar os doutrinados, eles querem dar liberdade para os doutrinados dentro do que eles entendem como liberdade. Ao passo que os trezentos, eles querem controlar totalmente os doutrinados. Então existe um conflito aí entre eles muito grande. E os entropistas que querem acabar com tudo, que também não é interessante nem para os maiábicos e nem para os trezentos. Então existe esse embate. Então é uma coisa muito complicada. E a nossa história vai começar com a Leila Miller indo até a zona rural de Rio Claro em uma fazenda onde supostamente tem uma criança, uma menina, que ela foi apontada através dos poderes, dos chides, da alta hierarquia do templo, como a mais provável maitreia dessa geração. Então a nossa aventura vai rolar a favor disso. Serão três sessões. Nós teremos o começo, o meio e o fim para ver o futuro da humanidade. e...